Você já comprou tudo que precisava para a ceia de Natal? Ainda não? Então corre que os supermercados estão lotados, pois muita gente deixou para fazer as compras como sempre acontece em cima da hora e na última hora. Carrinho cheio, recheado de produtos para a ceia de Natal. Todo mundo correu para o supermercado hoje comprar o que faltava. Aqueles itens básicos como panetone, aves e espumantes são os mais disputados. O tradicional peru não pode faltar, mas para caber no bolso, melhor mesmo levar outro tipo de ave. Algumas já estão até no finalzinho. Seu Roberto deixou para fazer as compras em cima da hora, na esperança de conseguir preços melhores. Infelizmente, nós estamos vindo na última hora. Deixamos para fazer agora porque a gente pensava que ia encontrar mais em conta, mas pelo jeito não estamos encontrando nem o peru mais. Os supermercados da capital trabalham com uma expectativa de aumento de 4% nas vendas em comparação com o Natal passado. A grande maioria das vendas deve acontecer mesmo nas últimas horas antes da ceia. A expectativa está muito boa hoje, bastante movimento, aliás, desde ontem. Comparando com o ano passado, a gente já pode falar que esse ano está sendo um pouquinho melhor? Com certeza. Comparado com o ano passado, a gente está prevendo um crescimento em torno de 4% a 6%. Quem ainda não fez as compras para essa ceia de Natal deve enfrentar ainda mais movimento. A expectativa é que estes corredores aqui, ó, fiquem lotados nas próximas horas. E até por isso, a maioria dos estabelecimentos vai ficar aberto hoje até às 11 horas da noite. E amanhã, das 7 da manhã até às 6 horas da tarde. Mas para alguns, a ceia vai ser mais simples este ano. Com as dificuldades enfrentadas ao longo de 2017, muita gente está com o pé no freio na hora de escolher os itens da ceia de Natal. Estou comprando pouca coisa. Não costumo esbanjar muito, não. E eu também não me importo muito com o Natal. Eu acho que é mais comércio e as pessoas se preocupam em comprar, comprar, comprar. E não se preocupam com o outro, né? Se os corredores estão lotados, mais lotado ainda estão os caixas. Haja paciência para enfrentar as filas. Mas o importante é ter calma e já entrar no clima das festas. A pequena Luísa, de 6 anos, sabe bem o que realmente importa no Natal. Jesus. Porque é aniversário dele. O amor também é importante. E as pessoas que não têm casa também deviam ter uma casa. As lições vêm de casa. Márcio procura passar para a filha os valores que vão além da ceia e dos presentes de Natal. O respeito, o amor ao próximo, independente da raça, da opção religiosa, opção sexual, enfim, o respeito a todas, as culturas, isso é fundamental.